Olá, começa agora o O Que Diz a Ciência, um novo projeto, uma nova proposta da TV USP para levar até você opinião segura, dada por especialistas, sobre assuntos da atualidade relacionados à ciência e as suas inter-relações com a nossa vida cotidiana. E para essa estreia nós temos o prazer e o privilégio de receber um cientista brasileiro que é, se não o mais reconhecido internacionalmente, com certeza um dos mais reconhecidos cientistas brasileiros a nível internacional. Nós estamos falando do professor Paulo Eduardo Artaxunet, que é professor titular do Departamento de Física Aplicada, do Instituto de Física da USP, ele que já trabalhou na NASA, já trabalhou na Universidade de Antuérpia, na Bélgica, em Lund, na Suécia e em Harvard, nos Estados Unidos. O professor Paulo trabalha com física aplicada a problemas ambientais e atua principalmente nas questões de mudanças climáticas globais, meio ambiente na Amazônia, física de aerosóides atmosféricos, poluição do ar urbana e outros temas. Isso só para introduzir brevemente um resumo do currículo desse experiente cientista brasileiro, com o qual nós temos o prazer de conversar nessa estreia do programa. Professor Paulo, muito obrigado por aceitar o nosso convite para essa estreia do O Que Diz a Ciência. Prazer é todo meu. E, professor Paulo, nosso convite se deu justamente por causa de um tema sobre o qual o senhor é um grande especialista, que é a questão de mudanças climáticas. É um tema que ganhou grande destaque na mídia no decorrer das últimas décadas, mas que, por conta da pandemia, parece que ficou, pelo destaque que os assuntos relacionados à pandemia tomou, as proporções que isso tomou na mídia, parece que ficou um pouco esquecido. Eu queria perguntar para o senhor, a princípio, o que a ciência entende por mudanças climáticas, desde quando se vem preocupando com isso, estudando isso, e em que patamar nos estamos? Nós temos ouvido muito falar por aí que muita coisa tem acontecido, muita coisa ruim, inclusive, tem acontecido, prejudicando ainda mais, acentuando ainda mais os problemas relacionados a isso, mas que, por conta da pandemia, parece que não tem sido muito divulgado. Olha, Fabiano, acho que é importante todos percebermos que nós estamos enfrentando simultaneamente três grandes crises globais. A primeira, a mais óbvia, a do Covid-19, é uma pandemia sem história na nossa humanidade, então é uma pandemia de problemas de saúde extremamente sérios, e, por incrível que pareça, nós temos muito poucas ferramentas, ou até conhecimento científico, para lidar com elas. A segunda grande crise é a crise da biodiversidade, a perda da biodiversidade é algo extremamente sério que está ocorrendo no nosso planeta, e a terceira crise é a emergência climática, né? As mudanças climáticas estão aí já hoje, dando efeitos muito importantes sobre a estrutura socioeconômica da nossa sociedade, e, então, essas três crises são sérias, requer abordagens baseadas em ciência, requer abordagens baseadas no sistema de governança global, que ainda precisa ser construído. E as três têm implicações econômicas, sociais gigantescas, em particular, a crise da saúde e a crise das mudanças climáticas. Então, seria correto nós afirmarmos, professor, que elas estão, como o senhor mesmo acaba de falar, elas estão interrelacionadas, inclusive, à questão das mudanças climáticas e essa própria questão em torno da pandemia que nós enfrentamos agora? Exatamente. Elas estão interligadas por quê? Por exemplo, no caso da pandemia, né, vírus passando do reino animal e vegetal para os humanos, eram, até algum tempo atrás, razoavelmente raros. Aconteciam, sempre aconteceu, mas a incidência está aumentando significativamente, principalmente por causa da destruição dos habitats naturais, seja de morcegos, seja da própria vegetação e assim por diante. Então, isso facilitou e muito o contato dos humanos com vírus que nos eram desconhecidos. Então, o Covid-19 é um produto dessa, da destruição global das florestas tropicais e da proximidade muito grande entre a nossa sociedade e os habitats naturais dos animais. E é sempre importante lembrar que a Amazônia, como um todo, é repositório de milhares de vírus que estão em equilíbrio no ecossistema, tanto na parte vegetal, quanto na componente animal, e que, se a gente continuar destruindo aquele ecossistema amazônico, como o Brasil está fazendo recentemente, nós vamos estar muito mais vulneráveis a novas pandemias e, com certeza, a próxima pandemia pode vir de um vírus oriundo da Amazônia e é melhor a nossa sociedade se preparar para esse perigo. A melhor maneira de se preparar é preservando os ecossistemas naturais do nosso planeta, criando zonas de buffer, zonas de intermediação entre a nossa sociedade e os ecossistemas naturais, porque, dessa maneira, ambos vão ganhar. Os ecossistemas naturais em si, o equilíbrio dos ecossistemas globais e também a nossa estrutura socioeconômica que foi amplamente afetada por essa pandemia do Covid-19. Agora, professor, quem acompanha os noticiários no decorrer das últimas semanas tem visto aí uma situação muito complicada, muito preocupante na região do Pantanal e também tem acompanhado, mesmo em meio, como eu falei, esse volume massivo de notícias mais ligadas à questão da pandemia, mas ainda assim aparecem alguns relatos, algumas notícias sobre os novos recordes de desmatamento na região amazônica. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso e quais são as implicações, porque muita gente, talvez, aqui morando, principalmente quem mora aqui na nossa região do Sudeste, talvez ainda não tenha se percebido sobre as implicações práticas disso na nossa própria vida cotidiana. O INPE, recentemente, lançou os dados de desmatamento da Amazônia e, infelizmente, o desmatamento da Amazônia de 2018 para 2019, até o mês de julho, aumentou 38%. É um aumento brutal, quando, na verdade, deveríamos estar reduzindo esse desmatamento a zero. Mas também é grave a situação, porque no ano anterior, esse desmatamento aumentou em 50%. Então, veja que nós estamos destruindo o bioma amazônico a uma taxa extremamente elevada. São 10 mil quilômetros quadrados por ano no ano passado e, esse ano, a devastação vai aumentar para além de 12 mil a 13 mil quilômetros quadrados. Isso é muita coisa. Isso prejudica não só a imagem do Brasil, isso prejudica o país de vários aspectos, não só do ponto de vista da saúde. O que nós temos observado de queimadas no Pantanal e de queimadas na Amazônia, na verdade, é um crime contra a humanidade, contra nós, brasileiros. A fumaça das queimadas no Pantanal e na Amazônia piora a saúde de milhões de brasileiros que vivem nesta região e que em nada se beneficiam dessa política de destruição dos ecossistemas brasileiros. Nós temos que ter governos com visão de futuro, nós temos que ter governos que pensem não só em estimular ações ilegais de desmatamento na Amazônia, porque a maior parte do desmatamento está sendo feito sem respeitar a Constituição brasileira. São atividades ilegais e que devem ser coibidas se nós temos uma Constituição e um poder legislativo que deve implementar a Constituição brasileira, vigiar a sua implementação no país. Então, é muito sério realmente o que estamos observando da taxa de desmatamento e de queimadas, tanto na Amazônia quanto nos demais biomas brasileiros. Agora, o Pantanal está queimando barbaramente, mas o Cerrado, isso também está acontecendo. O bioma da Caatinga também está sendo destruído. Então, nós, brasileiros, temos que eleger governos que tenham uma visão de futuro para o país, que tenham um projeto de país, e este projeto de país para o futuro tem que ser calcado em uma exploração sustentável dos recursos naturais do nosso país. Professor, agora, quanto à reversibilidade, eu lembro que, em oportunidades anteriores, que conversei com o senhor, inclusive, numa visita que o senhor fez aqui a Piracicaba para a gravação de um programa, nós comentávamos sobre a questão de um ponto de irreversibilidade dessa situação quando falamos em questão de desmatamento da região amazônica, por exemplo. Isso ainda é possível se considerar ou, infelizmente, nós já passamos há muito dessa situação e toda e qualquer ação agora será mais no sentido de atenuar consequências do que, propriamente, em tentar recuperar aquilo que foi perdido? Veja bem, o que acontece é que o ecossistema amazônico é a fonte, basicamente, de vapor d'água que irriga a maior parte do agronegócio brasileiro. Então, muitos estudos científicos mostram isso de uma maneira muito clara. Portanto, ao destruirmos o bioma amazônico, nós estamos dando um tiro no pé do país, para benefícios de muito poucas pessoas. Então, nós temos que ser muito mais espertos e, basicamente, pensar na nação como um todo. Agora, veja, o que acontece é que nós temos o bioma amazônico sendo destruído de maneira ilegal, com invasão de terras indígenas, como tem sido amplamente divulgado na imprensa brasileira, e todas essas atividades, basicamente, são deletérias para a grande maioria dos brasileiros, com benefício para muito poucas pessoas. Então, o agronegócio, em particular, vai ser fortemente afetado. Se nós estamos no linear, de um dos chamados pontos de inflexão, é muito difícil a gente quantificar isso hoje. Nós podemos ter, inclusive, ter passado desse ponto de inflexão. Mas o ecossistema amazônico é tão, tão, tão complexo. Muitos cientistas brasileiros estão procurando esses pontos de inflexão, mas não há dúvida que os últimos trabalhos científicos mostram que nós podemos não estar muito longe desse ponto de inflexão. Hoje, desmatamos já 20% do bioma amazônico. Talvez esse ponto de inflexão esteja em 25% ou 30%. E o que vai acontecer quando esse ponto de inflexão ocorrer? Simplesmente a chuva que é gerada pelo próprio bioma amazônico deixa de realimentar esse bioma e o bioma, basicamente, perde a condição de se autossustentar. Qual é a consequência? Primeiro, alteração no padrão de chuvas para todo o Brasil central e o sul do Brasil. Segundo, um agravamento muito forte do efeito estufa global, porque a Amazônia armazena cerca de 150 bilhões de toneladas de carbono nas suas árvores. E se esse carbono for para a atmosfera, ele corresponde a mais ou menos 12 a 15 anos da emissão de combustíveis fósseis. Portanto, nós vamos ter um agravamento muito rápido do efeito estufa global e o Brasil realmente não pode ser responsável por um desastre ambiental global desta natureza. Portanto, vamos ser espertos, preservar o bioma amazônico, sustentar ele de uma maneira, uma estratégia científica bem pensada e com isso todos os brasileiros têm a ganhar. nós vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos com mais o que diz a ciência com o professor Paulo Artacho. Não saia daí. A CIDADE NO BRASIAS O mundo está dentro do mundo. Nós trabalhamos todos os problemas. Nós estamos trabalhando em todos os soluções. Muitas delas nós podemos fazer agora. E, ao longo do tempo, todas elas ajudam a economia. A crescimento de população está realmente diminuindo. E, no final do século, vai ter de volta. E, no final do século, não houve uma melhor oportunidade de tomar controle. O plano é evidente. Stop fazendo as coisas dores. Rol out as novas tecnologias e sistemas de novo. Estabilize a população humana, como podemos. E, no final do século, vai ter de volta de um. Temos o que naturaling é que temos agora. E, no ano de 80 anos, vamos passar a pior. Mais do que, temos que ter construído um mundo com eterno energia, clean air e água. Um mundo, saudável que podemos atribuirmos por sempre. para sempre. Então, o que nos impediu? Essa oportunidade é fora da mão. Cada um nos está brilhado por as demandas de aqui e agora. Big picture, long term. Eles não estão no nosso campo de visão. Isso deve mudar, se nós vamos mudar. Nós agora temos a escolha de criar um planeta que podemos todos ser orgulhoso. O nosso planeta. O perfeito home para nós mesmos e o resto da vida na Terra. Nós temos um plano. Nós sabemos o que fazer. Há um caminho para a sustentabilidade. Se o suficiente de pessoas podem ver o caminho, nós podemos apenas começar a baixar em tempo. O programa O que diz a ciência está de volta, hoje conversando com o professor Paulo Artacho sobre as questões relacionadas às mudanças climáticas e suas interfaces com questões econômicas e até com a própria questão da pandemia. Professor Paulo, no bloco anterior o senhor comentou muito sobre essa questão do ponto de inflexão e que diversos cientistas já têm buscado talvez determinar com maior precisão qual seria esse ponto de inflexão falando da questão principalmente aqui dos nossos biomas. Mas como é que isso tem sido tratado a nível mundial? Nós sabemos que também outras regiões do mundo têm sido estudadas, têm sofrido também muito com questões relacionadas e o senhor tem colegas também estudando esses efeitos. Como é que o senhor vê essa situação da mudança climática a nível internacional? Olha, a nível global nós temos três pontos de inflexão que nos preocupam muito. primeiro é a floresta amazônica segundo a floresta boreal aonde o permafrost o solo congelado que armazena bilhões de toneladas de metano está derretendo e esse metano pode ir para a atmosfera agravando em muito efeito estufa e o terceiro ponto de inflexão importante é o aquecimento global a causar o colapso da Antártica e da Groenlândia e com isso aumentar muito e rapidamente o nível dos mares. Então esses três pontos de inflexão são chave na questão das mudanças climáticas globais. Nós observamos por exemplo no começo desse ano temperaturas recordes na Sibéria temperaturas muito muito altas o que está fazendo com que o solo congelado deixe de ser impermeável a evasão do metano produzido ao longo dos últimos milhares de anos no subsolo de regiões das regiões boreais. Isso é muito perigoso porque o metano é um gás de efeito estufa cerca de 23 vezes mais forte do que o dióxido de carbono e a emissão desse metano para a atmosfera pode desencadear um aquecimento muito rápido desastroso para a nossa humanidade. O aumento do nível do mar já é observado na maior parte das cidades brasileiras e o Brasil em particular é um país muito vulnerável ao aumento do nível do mar por causa da nossa extensa área costeira e por causa de muitos centros urbanos importantes se encontram nas regiões costeiras. Então nós precisamos nos adaptar ao aumento do nível do mar precisamos de uma política coerente de longo prazo baseada em ciência que faça com que a gente possa proteger a população mais vulnerável ao aumento do nível do mar. E a terceira questão é que o Brasil já é um país onde os efeitos das mudanças climáticas estão se fazendo muito fortes. no nordeste brasileiro em algumas regiões o aquecimento da região já passou de 2 graus centígrados e a chuva já é cerca de 30% do que era algumas décadas atrás. Ou seja, muito da nossa região nordestina que era uma região semiárida está se tornando uma região árida. Com isso nós temos milhões e milhões de brasileiros que vivem hoje no agreste da região nordestina que vão precisar se deslocar daquela região porque a sobrevivência naquela região vai ser muito muito difícil no futuro. Então, nós temos que ter planos de contingência, planos de adaptação baseados em ciência, conversados com a sociedade como um todo e começar a implementar e proteger a sociedade brasileira das mudanças climáticas, da perda de biodiversidade, de outras pandemias como essa do Covid-19 que vão vir na nossa sociedade e nos impactar muito e nós precisamos de governos sérios, governos coerentes que tenham planos de médio, curto e longo prazo. Aproveitando essa última fala do senhor, na leitura do senhor enquanto cientista, quais são, se o senhor pudesse citar alguns, desses governos que têm se comprometido de forma mais positiva com essa agenda? Que exemplos nós teríamos a seguir dentro dessa realidade? Olha, nós temos uma variedade enorme de ações, né, que estão sendo implementadas em vários governos. Por exemplo, dando um exemplo, né, o governo da Holanda, né, o governo da Holanda, depois da pandemia de Covid-19, começou a repensar o seu modelo de desenvolvimento. Será que é o modelo de desenvolvimento sustentável é um modelo que prevê crescimento econômico ad infinito num planeta com recursos naturais finitos? Com certeza, não. Isso não é sustentável sequer a curto prazo. Então, o governo da Holanda está pensando em alternativas econômicas para aquele país, onde você comece a pensar em decrescimento econômico, ou seja, diminuição do consumo até atingirmos um consumo que seja sustentável, diminuição de recursos, do uso de recursos naturais para que sejam sustentáveis, e assim por diante, né. Vários outros países, como a Nova Zelândia, também estão pensando nesta mesma linha a partir da pandemia do Covid-19. Quer dizer, infelizmente, no nosso país, o atual governo sequer consegue ter qualquer estratégia do ponto de vista econômico, ambiental ou social, porque não há planos, não há, não sabemos para onde estamos indo, estamos no meio de uma pandemia, basicamente, ainda, sem ministro de saúde. Então, isso é uma situação gravíssima para o nosso país, e que pode se agravar quando as mudanças climáticas baterem ainda mais forte nas nossas portas. empresas. Então, a sociedade brasileira, como um todo, Congresso Nacional, Poder Judiciário, tem que agir o mais rápido possível. Para uma questão que o senhor falou aí, que me chamou muito atenção, é que o senhor, de forma, com muita propriedade, diz, olha, essa talvez não seja a única pandemia, quer dizer, se continuarmos nesse ritmo, outras podem vir. E, recentemente, eu li um artigo, eu não recordo agora a fonte, exatamente, mas que dizia que, perto daquilo que nós podemos enfrentar futuramente, se nada for feito, essa aqui é praticamente um estágio, único e simplesmente para algo que poderia acontecer em escala global, novamente. É, não há a menor dúvida, como eu coloquei, nós temos milhares de vírus, hoje, em equilíbrio com a natureza na região amazônica. obviamente, conforme a gente avança na destruição daquele bioma, evidentemente, não precisa ser muito esperto para perceber que esses vírus podem se mobilizar e atingir a nossa sociedade. São vírus desconhecidos da ciência, assim como o Covid-19, nós ficamos surpresos de ver um vírus atacando e matando 100 mil pessoas no Brasil, sem que sequer a gente tenha nenhum tratamento e nenhuma vacina. Então, é fundamental que a humanidade como um todo comece a pensar aonde nós estamos colocando nossos recursos intelectuais e nossos recursos financeiros. Veja o caso dos Estados Unidos, por exemplo. Veja, os Estados Unidos gastam trilhões de dólares a cada ano na construção de armas nucleares, na manutenção de um arsenal gigantesco e, basicamente, sofreu o maior golpe do ponto de vista de vidas, basicamente, por causa do minúsculo vírus que tem 120 nanômetros de tamanho, dos quais não há tratamento e não há vacinas. Então, esta situação de fragilidade da nossa estrutura socioeconômica, adivina que péssimos investimentos, péssimas prioridades que foram tomadas ao longo das últimas décadas, né? Que, ao invés de trazerem bem-estar para a população, favorecem determinados setores econômicos que não têm nada a ver com o bem-estar da população em si. Então, essencialmente, nós temos que repensar o nosso modelo econômico, nós temos que repensar o que é desenvolvimento, o que é felicidade, o que é atender as necessidades básicas da população. e quanto mais cedo a nossa sociedade começar a fazer esse repensar da nossa estrutura social, econômica e pessoal, melhor para todos nós. Professor, para a gente encerrar, eu acredito que, se é possível tirar algo de positivo dessa experiência toda, sem dúvida nenhuma, foi o aumento da consciência da sociedade de forma geral sobre a importância da universidade, da ciência, da pesquisa, mesmo que os investimentos públicos, eles vão na contramão do aumento dessa consciência, mas parece que a população despertou para a importância do investimento em ciência e tecnologia. qual é, na opinião do senhor, para a gente encerrar essa primeira edição do que diz a ciência, qual é a importância da universidade, dos institutos de pesquisa, da ciência, e de forma muito particular a importância da USP, da nossa universidade, dentro desse contexto todo? Veja, esse ponto é um ponto que hoje a população acordou para esse tema. se você tem um desenvolvimento socioeconômico sem ciência, realmente é um desenvolvimento frágil, é um desenvolvimento que não atende às necessidades da população. A ciência, hoje, cada vez mais, é estratégico para o desenvolvimento socioeconômico de qualquer país. Então, o Brasil não pode continuar desinvestindo em ciência para investir em destruição da Amazônia, por exemplo, porque isso, basicamente, é dar um tiro no pé no nosso futuro. Então, ciência é a alavanca do desenvolvimento. Isso é cada vez mais claro. Se nós queremos construir uma sociedade minimamente sustentável com menores desigualdades sociais, basicamente, ciência é o caminho de construir essa sociedade. E a USP, assim como todas as grandes boas universidades que o Brasil tem, tem mostrado exemplos primorosos de como fazer isso de uma maneira sustentável. Então, vejam que a nossa sociedade precisa de ciência, ciência bem feita, ciência feita olhando para os interesses do nosso país, da nossa nação, e para os interesses da nossa sociedade. Seja física, química, ciências sociais, história, geografia, psicologia, todas essas disciplinas são essenciais para a gente construir um futuro que a gente possa chamar de futuro para a nossa sociedade. E estou muito feliz de que a USP, que é a minha universidade, basicamente, está no caminho correto de construir uma sociedade mais sustentável, mais igualitária, promovendo o desenvolvimento social e econômico do Brasil como um todo. então nós precisamos continuar nessa linha, precisamos intensificar, investir mais em ciência para que os nossos filhos e netos possam colher os frutos desse desenvolvimento e desse investimento. Professor Paulo Artacho, docente titular do nosso Instituto de Física da USP, muito obrigado por aceitar participar do programa de estreia do O Que Diz a Ciência. É sempre um prazer conversar com vocês, é sempre um prazer mandar uma mensagem mais ampla para a nossa sociedade, uma ideia de otimismo. Temos saída, sim, não só dessa pandemia, nós temos futuro, mas a gente tem que trabalhar na direção certa para a gente construir uma sociedade minimamente sustentável e mais igualitária, não só para os brasileiros, mas para o planeta como um todo, e isso é essencial hoje. muito obrigado, professor, um grande abraço. Obrigado também a você que nos acompanhou nessa primeira edição do programa O Que Diz a Ciência. Nós nos encontramos no próximo episódio e contamos sempre com a sua participação. Um abraço e até lá. Tchau. Tchau.